Oi gente, hoje eu estou aqui trazendo um vídeo de maquiagem pra vocês, eu espero que vocês gostem. No vídeo de hoje eu vou fazer uma make que eu uso pra gravar, ou seja, uma make meio reboco, porque vocês sabem que eu amo maquiagem, eu amo me maquiar. Então é isso, eu posto vários videozinhos de make lá no meu Instagram. Se você não me segue, aproveita pra me seguir. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos começar. Aqui do lado eu tenho a minha maleta de maquiagem, que eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal pra vocês, de recebido e etc. Tem bastante maquiagem aqui, tá meio bagunçado, porque ontem eu fui pra São Paulo, se você me segue no Instagram, você viu. E eu tava um pouco atrasada, me maquiei correndo e daí no final eu só coloquei aqui. Estou com o meu espelho aqui pra poder me ver, pra poder fazer a make. Então se você olhar aqui pra baixo, sabe que eu estou fazendo a maquiagem. Estou aqui com paletas e paletas de make. Eu comprei essa paleta... Tá tudo bem. Eu comprei essa paleta de corretivo ontem da Femmes, ela foi R$16,00. Ela é muito boa, eu usei ontem o corretivo, ó, tá meio sujinho. Eu gostei bastante. Então vamos começar. Vou colocar isso aqui, ó, pro cabelo não atrapalhar. Então meu rosto vai ficar assim, ó. Tá bem mais fácil de maquiar agora. Vou colocar essa maleta aqui no chão. Eu vou começar fazendo a limpeza da minha pele. Então eu vou vir com algodãozinho. Minha mãe comprou esse demaquilante aqui pra mim, que é da Cicatricuri. É... Eu usei ela algumas vezes, ela é boa. Confesso que eu nunca tinha visto, mas enfim. Ela promete ter uma limpeza profunda. Destrui os polos. Nunca vi essa palavra na minha vida. Tonifica e refresca. Passar, embora já tá lavado o rosto, sempre sai um pouquinho, né? A gente sabe disso. Ela tem um cheirinho, é... Que é um pouco forte. Eu não gosto de produto com cheiro. Agora vamos para o creme. Esse aqui que eu uso sempre, da Nivea. Ele não deixa um aspecto oleoso. E eu não gosto muito quando fica. Vamos passar aqui. Às vezes eu passo o creme com o pincel também. Dizem que quando você passa o hidratante com o pincel, é melhor por causa das bactérias que postam na sua mão. Mas, como o creme é só eu que uso, eu não fico passando nas pessoas. Tá bem amassado, que eu derrubei no chão. Vou espirrar. Pra ela fechar os poros também. Agora eu vou começar fazendo a minha sobrancelha. Eu comprei esse produtinho aqui da Mari Maria, que é pra sobrancelha. Só que eu acho que eu comprei uma cor, assim, marrom bem claro. Então não deu muito certo com a minha sobrancelha. Mas, eu ganhei da Essence. Essa coleção de maquiagem é Kisses from Italy. Eu gosto de usar as duas cores. A mais clara no começo e a mais escurinha no final. Então, desse lado tem o pentinho que eu adoro. E desse lado, ó, tem a caneta. Minha sobrancelha tá feita, então tá mais fácil. Eu vou depositar aqui. E agora, eu vou vir com a mais escurinha. O vídeo já parece que essa tá escura, mas não tá, gente. Isso aqui é mais... E eu vou passar aqui no finalzinho da sobrancelha. E agora, com o pentinho, eu vou espalhar a sombra. E agora, eu vou vir com o corretivo. Eu vou usar essa paletinha aqui da Ushas. Dessa marca, eu só vi esse corretivo. E essa paleta da minha irmã. E eu adoro esse paleto. Eu vou vir delimitando a minha sobrancelha. Então, eu vou cortar ela aqui. Dá uma mega diferença. Quando eu vou fazer uma maquiagem rápida, e eu não faço isso, só passo a base. Eu, sinceramente, me arrependo todas as vezes. Gente, fica muito melhor o acabamento. E agora, eu vou espalhar. Eu só passo o pentinho. E o acabamento foi esse. Eu vou fazer os olhos. Eu já tenho ideia do que eu quero fazer. Vou pegar essa paletinha aqui da Mari Maria. Ela chama Girl Power. E olha só que maravilhosas essas cores. Eu venho aqui com esse laranja que chama Ginger. Ou Ginger. Então, ó. Essa cor é muito pigmentada. Ela é muito, muito... Olha isso. Agora, eu vou esfumar na minha pálpebra toda. Quanto mais na ponta do pincel você pega, mais leve você vai aplicar a sombra. Então, ó. Aqui em cima, eu seguro na pontinha do pincel. Eu vou levando pra perto da sobrancelha. E vai ficar bem clarinho aqui. E quanto mais pressão eu coloco no início do pincel, mais forte a sombra vai ficar. E agora, vamos para essa paletinha aqui da Belly Angel. Eu adoro essa paleta. Eu vou vir com esse pincel aqui, que ele é da Macrylan. Ele é o 09. Eu quero que a sombra pegue bem. Eu vou vir com essa cor aqui, ó. E vou passar na minha pálpebra móvel. Parece que eu levei um soco. Parece. Aí eu venho com esse pincel maiorzinho e esfumo. Gente, o segredo da maquiagem é esfumar. Quando você esfuma, tudo se resolve. Às vezes eu vejo umas maquiagens tão bonitas, só que dá pra ver onde termina e onde começa. Vou pegar o laranjinha de novo. Vou passar aqui no canto externo. Vou pegar um algodãozinho aqui. Vou passar aqui embaixo. Se focasse, né meninas? Vou vir com a caneta delineadora. Primeiro eu desenho como eu quero que ele seja. E depois eu pinto. Agora eu vou passar a máscara de cílios. Pro cílios postiço grudar melhor. Então eu vou usar essa daqui da Mac. Vou vir com a minha cartelinha de cílios. Que só tem um cílios. I don't like nobody. Antes de colar os cílios, vou passar esse lápis aqui. Vou passar a minha colinha da Kiss Newark. Que ela é muito, muito boa. Enquanto a colinha seca, eu vou vir com o corretivo. Que já tá aqui no pincel. Vou passar aqui embaixo. Tudo delineado. Pra dar um acabamento. Pronto, gente. Já colei os cílios. E agora vamos para a pele. Vou usar essa base aqui da Vult. Vou passar aqui. Eu não sei onde tá meu pincel de base. Então vou pegar esse aqui do corretivo. Vou só dar uma espalhada assim. E agora eu vou vir com a esponjinha. E vou dando batidinhas. Pra não tirar toda a base. Agora eu vou vir com a palhetinha de contorno e corretivo. Vou vir com essa coisinha aqui, ó. E vou passar aqui no nariz. Agora eu vou espalhar. E agora eu vou vir com esse corretivo da Ruby Rose. Passar aqui. Vou vir com essa esponjinha de queijinho. Vou espalhar. Agora vamos com o pó de banana. O cheiro dele é muito bom. Agora eu venho com o pincel, ó. Vou selando toda a maquiagem. Agora eu vou vir com esse contorno aqui. Que ele é da Body Minerals. Não sei se assim se pronuncia. Mas, gente, esse contorno, a cor dele é maravilhosa. Aqui no nariz. Agora eu vou vir com esse pincelzinho que eu passei a sombra. Vou olhar aqui no espelho. Eu amo passar aqui embaixo. Vou passar esse blush aqui da Ruby Rose. Opa, olha só que eu levei uma chinelada. E agora vamos para o iluminador. It feels like a nobody. Vou vir com essa palhetinha aqui da Miss Rose. Vou vir com esse iluminador que chama Luna. Vou passar aqui. Agora desse lado. E no nariz. Vou vir com o iluminador e vou passar aqui. Não sei se cor de batom que eu passo. Então, gente, vou vir com esse batom aqui da Ruby Rose. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like. Se inscreve no meu canal aqui embaixo. Me siga nas minhas redes sociais. Para você ficar por dentro de outros tutoriais de make que eu faço também. Então é isso, gente. Beijo para vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Fui.